Fala, fala rapaziada, beleza rapaziada, rapaziada é o seguinte, tá começando mais um videozão nesse canal né rapaziada, aqui no rebaixador Elite Brasil, vida de jovem, rapaziada é o seguinte, no videozão de hoje a gente estamos aqui com o Nicolas né, e rapaziada é o seguinte, a gente tem uma série no outro canal né rapaziada, pra quem não sabe né, bota aqui na primeira pessoa, que a gente procura carros abandonados né gurizada, e todo mundo já conhece a série aqui, e rapaziada é o seguinte, como agora eu vou ficar mais nessa vida real aqui, decidi trazer esse vínculo pra cá né rapaziada, procurando aí carros abandonados aqui né, no rebaixado né, rapaziada, e é o seguinte, como vocês devem estar perguntando, cadê a F-250, rapaziada, a F-250 hoje não tá aqui rapaziada, emprestei ela pro meu vizinho dali né, que ele foi fazer uma, pegar uma mudancinha né rapaziada, porque ele comprou umas coisas lá, aí ele precisou do caminhonete, emprestei pra ele né rapaziada, e rapaziada ele deixou o unuzinho dele comigo, e rapaziada vamos lá né, pegar o unuzinho dele, e a gente hoje tem uma mega missão né, ele passou pra gente, ele não né, o colega dele passou pra ele, e ele falou pra mim, que tem um carro abandonado, no lugar secreto aqui no rebaixado direito Brasil, que a gente nunca foi né gurizada, então rapaziada bora lá né, vamos lá né rapaziada, mas antes de tudo rapaziada, deixa o like, se for novo se inscreve no canal, e bora pro vídeo né gurizada, rapaziada, vamos entrar aqui no unuzinho dele né, ele deixou com a gente rapaziada, botar o cinto aqui, botar o cinto aqui, prontinho, peraí deixa eu botar o cinto direito aqui, pronto, botei rapaziada, rapaziada, vamos, vamos tá dando partida aqui no unuzinho, aí gurizada, vamos tá saindo aqui né rapaziada, bora que bora hein, é o seguinte, é, esse carro, tá na outra cidade, cidade né, então a gente vamos ter que ir lá, pra outra cidade, é, buscar esse carro, então, é, não sei nem se o documento do carro tá aqui, porque, se o documento do carro não tiver aqui, eu tô lascado pra passar pra PRF, entendeu, mas deve, deve ser que tá, vamos que vamos hein, rapaziada, passando aqui agora no posto da PRF né, pessoas, PRF tá tudo aí, entendeu, vamos, passar isso aí fora, olha o chevetão, carro bonito, vamos entrar aqui, rapaziada, esse carro tá pra cá né rapaziada, quando você chegar lá rapaziada, vocês vão saber que carro é né, eu vou falar não, bora que bora hein, chegando lá vocês vão ver que carro é, vamos que vamos, rapaz, é um pouco longe viu rapaziada, nesse local aqui eu nunca vim velho, e fiquei sabendo que esse carro tá abandonado aqui, já tem mais ou menos 3 anos, o cara abandonou esse carro aqui e sumiu, que essa empresa aqui tá fechada de telefonia, entendeu, é, não aguentou, quebrou, olha o carro batido aí, entendeu, fechou as portas, vamos entrar aqui né, é bem aqui, vamos estacionar o nosso uno aqui, vamos deixar o nosso unozinho aqui, vamos desligar ele, vamos lá, rapaziada, é o seguinte, vamos procurar esse carro né, por aonde ele tá né, agora eu não sei, o cara me falou que ele tava aqui, mas não falou o local né, não sei se ele tá por aqui, não sei se ele tá em cima da escada, em cima da escada ele não tá não, por aqui não tá não, deixa eu ver se tá por aqui, por aqui ele não tá não, viu gurizada, por aqui não tá, rapaz, cadê esse carro, em cima do negócio não tá, que lá em cima é outro lado, em cima, lá em cima também não tá né, porque por aqui não tem, será que ele não tá aqui fora não, velho, deixa eu ver, deixa eu conferir, não, aqui fora ele não tá não, rapaz, vou procurar um aqui atrás né, é o único jeito, se não tiver aqui atrás, não tá aqui não, mas o cara me garantiu que tava aqui né, rapaziada, rapaziada, achamos rapaziada, é um caminhão guincho rapaziada, tá todo destruído rapaziada, nossa senhora, esse tá acabado viu, você tá doido, mas a gente vamos recuperar ele, o cara falou que ele bateu, mas tá funcionando a última vez que o cara falou, e aí a gente vamos ter que vir aqui buscar ele, é, vou vir buscar ele aqui no próximo vídeo, que eu vou pegar as ferramentas com mecânico, não sei se eu levo ele agora, hum, tô pensando aqui, porque eu vou ter que ir lá buscar as ferramentas com mecânico galera, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vim pegar esse caminhão, não sei, tô pensando aqui agora, se eu pego esse caminhão hoje, se eu não pego, ah, eu vou lá no mecânico, buscar as ferramentas e já volto com vocês, Prontinho rapaziada, já fui lá e já voltei né, não gravei pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, entendeu, já abri aqui, já troquei, baixei, raiei o óleo dele, entendeu, troquei um bocado de peça aqui, pra ele funcionar, pedi uns alunos também, um mecânico lá né, falei que vou levar lá o caminhão pra ele, entendeu, e testei também a prancha dele, a prancha dele tá filé, tá descendo, tá um pouco ferrujada, mas tá descendo né, pra gente não deixar um do rapaz aqui, rapaziada, vamos entrar aqui nele agora, E vamos sair né, guruzada, vamos sair, entendeu, mas deu trabalho, rapaziada, Mas deu trabalho viu guruzada, deu trabalho, deu trabalho pra ele sair viu, misericórdia, vamos baixar aqui a prancha dele agora, vamos, é, deixar um nozinho lá, lá em casa, e vamos descer com ele lá pro mecânico né, Aí, é, vamos descer com ele lá pro mecânico, e o mecânico até interessou guruzada, E eu fazendo igual a outro, tô precisando de grana, vou levantar dinheiro, Vou comprar uns carros filé, entendeu, mas a gente vai continuar a nossa saga aí, Só que a gente vai pegar a nossa saga e vai revender os carros, a gente não vai ficar com os carros não, Mas com esse caminhão guixa aqui eu não sei não, guruzada, Porque esse caminhão guixa aqui vai ser muito bom, vai pra mim rebocar os carros, entendeu, Mas bora lá né, vou mandar aí, Vamos que vamos hein rapaziada, bora que bora hein, Vou saindo aqui agora, Esse caminhão neto tá doida aí, Ex-maria, será que é o dono, será que é o dono, vou sair fora, Vamos sair fora, será que é o dono, ex-maria, Vamos sair fora, vamos sair fora, vamos sair fora, Vamos acelerar hein, guruzada, vamos acelerar hein, Vamos acelerar hein, Acho que é o dono mesmo, tá vindo atrás da gente, Vixe mariu, é o cara que tá vindo atrás da gente rapaziada, Misericórdia, o cara tá vindo rapaziada, o cara tá vindo guruzada, Cê tá doido, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar, Bom rapaziada, acho que o cara se perdeu lá né rapaziada, Nas entradas né, Rapaziada do céu, o cara veio atrás da gente guruzada, Cê tá doido, eu chinelei nesse caminhão guincho aqui, Eu acho que o Def também tava de oi nesse caminhão rapaziada, Acho que tava indo, por isso que ele deu aquela volta, Cês viu guruzada, ele deu aquela volta, Foi pra entrar lá, Acho que ele tava perdido, não, Porque ele vô saindo com o caminhão guincho, Aí ele doidou, entendeu, Ele doidou, Mas, a gente conseguiu primeiro, Agora vamos encostar esse, Esse uno não né, Vamos levar o unozinho pra oficina também, Porque o unozinho vai ter que ficar comigo, Senão eu vou ficar de pé, Entendeu, Eu emprestei a minha caminhonete pro rapaz, E não, eu vou ficar a pé, Se eu não deixar o uno aqui, Vamos levar o unozinho pra oficina também, Entendeu, Vamos deixar lá, Com o mecânico, Esse caminhão guincho, Por enquanto até a poeira baixar, Aí depois a gente vê o que a gente faz, Vamos que o único, Os caras vão ficar atrás desse caminhão, Cê tá doido, Nu, Agora que bora, Eu vou pintar ele, Vou fazer, Dar tudo, Pra ficar diferente, Eu encostei ele aqui, Vamos estacionar ele aqui, Prontinho, Agora vamos baixar a prancha aqui, Vamos tirar o unozinho, Rapaziada, Eu vou deixar o unozinho na prancha, Depois a gente tira, Eu vou lá conversar com o mecânico, É, Pra deixar o carro aqui, Ô mecânico, É o seguinte, O caminhão guincho é aquele ali, Cara, É, Aí você dá a bota no jeito pra nós, Beleza mecânico, Eu sei que você tem interesse no caminhão, Depois a gente vai negociar, Cara, Um dos carros top aí, Entendeu, É, A gente depois vai negociar, Mas primeiro eu quero que você arrume o caminhão, Beleza mecânico, No jeito, Valeu, Rapaziada, Como vocês viram conversando com o mecânico aí, Né, Rapaziada, Então, Ele vai botar o caminhão no jeito, Rapaziada, É o seguinte, O videozão foi esse, Como vocês podem ver, O caminhão tá aqui, Tá todo destruído, Né, E, A gente vai arrumar esse caminhão, Vai deixar esse caminhão, Zero, 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 Rapaziada, Então, Eu vou ficando por aqui, Se vocês gostou, Deixa o like, Se inscreve no canal, Ativa o sininho, Ativa o sininho de notificações, Pra não perder nenhuma novidade, E, Valeu, É nóis, Fui, Galera, Até o próximo vídeo, Tchau, Tchau, Fui, 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 A CIDADE NO BRASIL